Eu falei que nunca mais na minha vida ia fazer um desafio do cartão. Hoje eu acho que a gente vai fazer o desafio do cartão com mais gente nessa casa. Mano, não vai ter outro que tem mais pessoas participando. Eu acho que 19 pessoas mais ou menos vai ter aqui pro desafio do cartão. E eu acho que nunca teve tanto cartão envolvido. Vai, a pizza é boa. Vai ser a fatia mais indigesta pra esse cara aqui. 978,50. Desafio do cartão, 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 desafio do botão. Aê! Rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal Dada Hornet é o seguinte, rapaziada. Eu falei que nunca mais na minha vida ia fazer um desafio do cartão. Rapaziada, tá todo mundo aqui em casa, mano, com muita fome. Tá com o dinheiro, Renato. Não, você tá com o dinheiro, Renato. Eu tô negociando aqui, mano. Não, não, Renato. Tu cara que é sério, meu salário não pagou ainda, mano. Não importa. É isso aí. Você tá ocupado? Mano, é o seguinte. Hoje eu acho que a gente vai fazer o desafio do cartão com mais gente nessa casa. Mano, não vai ter outro que tem mais pessoas participando. Ó, nesse exato momento, eu vou contar quantas pessoas tem aqui pra participar do desafio do cartão. E eu acho... 16? E tem mais gente ali. Ô, primo, vai participar do desafio do cartão? 17. Ó, e tem mais dois jogando, então 17, 18, 19. Já colocou... Eu acho que é 19 pessoas, mais ou menos, vai ter aqui pro desafio do cartão. E eu acho que nunca teve tanto cartão envolvido. Vocês estão sabendo? Não, você não reclama. Não, você não reclama. Não, sério mesmo. Ó, imagina, Boto. Uma pizza? Você comer, tipo, várias pizzas e não pagar nada. Pois é, boa. Deixar só com o Renato que ele paga. Ó, eu não vou conseguir pagar o piscina nesse mês. Não, então não vai brincar, não. Eu vou... Bota o queijo. Bota o queijo. Bota o queijo. Bota o queijo? Bota o queijo. 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 Rapaziada, vamos. Mais uma de cato queijo. Mais uma de cato queijo? 3, 4 queijo, um lombo. Bergunte qual é a queijo. Diga, diga, diga. Pergunta qual é a Portuguesa. Qual que o peijão é? É, tipo, diferente. Eu, a gente tá pra cara. Misdericórdia? Ó, vocês estão ligados que, tipo assim, você está ligados que se cai no cartão da pessoa. A loteira? A loteira, tá. Rapaziada, vamos agilizar esse desafio do cartão Vamos pedir todas as pistas Vamos ver quanto que vai dar E, mano, vamos ver no cartão De qual pessoa vai cair aqui, pai Rapaziada, tá vendo que tem muita gente aqui em casa Tá tendo um campeonato, tá ligado? Mano, valendo dinheiro E, mano, como é valendo dinheiro Tá todo mundo cheio da grana aqui E todo mundo tá morrendo de fome E eu, mano, falei, velho Vamos fazer o maior desafio do cartão do planeta Mano, eu acho que tem 20 pessoas nessa casa, tá ligado? E aí, já participou de um desafio do cartão aqui? Você sabe como que funciona? Não Ó, é o seguinte Todo mundo vai pedir o que quer comer E vai vir uma conta gigante Uma pessoa só vai pagar Uma Você já participou de um desafio do cartão meu? Não participei de seu, não Mas você... Eu sei como é Você sabe como é? Eu vou ter que pagar todo mundo Tipo, se cair o motoboy Mano, ou a pessoa que vem entregar O entregador A pessoa aqui Tem que pagar Vai puxar um cartão Vai tá todos os cartões juntos Vai puxar o cartão Se a pessoa puxar o seu cartão Você vai pagar a comida de todo mundo Ou vai comer de nada É isso É isso Entendeu? Bora Tem que ter português Mano, vai pedir muita pizza Vai ficar muito cara essa conta E vamos ver Quem que vai ser o otário Mano, se cair em mim de novo Não é possível Porque já foi quatro vezes Quatro vezes que já Foi quatro, né? Mano, acho que já foi mais de quatro vezes que cai em mim, velho Eu tô ciente que dessa vez não vai cair em mim Juro, não vai Qualquer outra pessoa que eu vou cascar da cara Vou cascar Massa, rapaz Vamos pedir as pizzas Olha, vou querer duas de calabresa E a morda de catupiry Todas com morda de catupiry, tá? Isso Isso Eu vou querer duas de quatro queijos Uma de estrogonofe Uma baiana Uma baiana Vou pegar uma de frango catupiry Vai sair aqui Rapaziada Eu tô pedindo aqui Já foi duas calabresa Duas quatro queijos Portuguesa, portuguesa Portuguesa E estrogonofe não tem E a estrogonofe? E a estrogonofe? Quatro queijos? Quatro queijos já foi De lombo Franca de frango catupiry Eu já pedi Portuguesa Portuguesa Eu pedi, chefe? Isso aí Portuguesa Vamos ver uma Uma dessa Uma portuguesa Isso E uma de lombo Oito pizzas, gente É isso, não? E eu não peguei nenhuma doce Vocês vão querer doce ainda? Sim Eu tô com furuco na bunda Pegue de banana Olha, eu vou pegar, então Uma doce, chefe Uma de chocolate Não é de banana Banana com canela Ah, pega outra pizza Pega outra banana Me vê uma com banana E com canela Tá bom O Márcio vai levar Direto pra casa deles Ih, não Doze de leite Esse aí também É Vê duas, então Vê uma de chocolate E uma dessa Quanto que deu? Eu tava com duas bolas E tava com sete Aí deu um prego nele Só aí R$0,50 R$0,50 Novecentos e R$0,50 Tá bom, chefe Beleza Vai ser no cartão É tipo uma festa O cara tá perguntando se é uma festa É, uma festa Uma confortabilização Que tá tendo aqui em casa Beleza? Então Ah não, sem problema A gente A gente Só vê o mais rápido que der Pra fazer aí Fechou Beleza, beleza Perfeito Obrigado Obrigado eu Tchau, tchau Rapaziada Deu certo Pra fazer esse pedido Glória a Deus Mano, é difícil Isso hein Moço Fui pedindo duas de tal Três de tal E uma de tal Mano Deu mil reais Deu mil reais? Mil reais Eu tenho 18 chances de errar meu cartão Não, eu não tenho papagaio Tem? Ah, Renato Não, não tem não De verdade Ah, Renato Eu tô comprando o aguião Eu tô sem dinheiro Não, eu vou comer com vocês Mas assim Parceria Eu espero muito A parceria de vocês aí Caso que não Quem tá sentimental aí Pelo nosso amigo Renato Alguém tá Não Eu não Não Alguém tá Eu tô na Rapaziada Eu acho que hoje vai ser Mano O maior desafio do cartão De todos os tempos E ainda chegou mais gente ainda Então ó Eu pedi muita pizza Ah não Ficar chamando os outros aí Vai contar Eu pedi duas só pra você, boto Não, mas Ó, o desafio do cartão É assim Vai chegar o cara Com um monte de pizza Deu mil reais Você tem Presta atenção Já participou do desafio do cartão? Você tem Eu acho que 20 pessoas Pra cair o cartão Não pode ser você Senão você vai pagar 20 reais E todo mundo rir da sua cara E come do que você pagou Foi mesmo É tipo isso Só que se você Tipo Não cair em você Que é o que vai acontecer comigo Não vai cair em mim Que eu tenho certeza Se não cair Mano É Você come de grátis Come tudo Eu pedi 10 pizzas E muito guaraná E suco Pode levar pra casa também? Se sobrar com certeza Com certeza Vou cometer a explodir De graça Isso aí Esse é o pensamento Tá, boto? Corre É isso aí Então é isso rapaziadinha Mano Vamos ver Minha Vocês tão vendo Como é certinho Mano Já pediu todas as pizzas Ela já vai chegar E mano Mais ou menos Deu 980 reais Por aí Mil reais Mano Alguém vai pagar isso aqui E dessa vez Não vai ser eu E eu vou cascar Eu quero pegar a câmera E cascar Da cada pessoa Não, não Pode ser quem for Pode ser o out-town Tá ligado? Eu vou dar risada A cada out-town Mano Eu vou cascar Juro Vai matar essa bola Diz que eu quero só ver Tá morta a bola? Ah Eu vou espere a bola Rapaziada Vamos esperar Já já mano Nós vamos ver De quem vai cair O cartão E vai pagar mil reais Nesse desafio do cartão Mano Hoje eu tô sentindo Que não vai ser eu Pai O que é? É os caras perguntando Se é de verdade o pedido Tá, tá Entendi Oi Leonardo Tudo bom Aqui é o Fundo do Brigue Aham Leonardo Vem que você fez um pedido Pelo contrário aqui conosco Sim De 10 quintas É isso mesmo? É isso mesmo Ah Tá bacana Então a gente vai fazer A gente vai mandar A mensagem pra vocês Beleza Muito obrigado Seu Leonardo Obrigado Obrigado pra vocês Tchau, tchau Obrigado Rapaziada Eu tava fazendo outro bagulho E o cara me ligou de novo Perguntou se era de verdade De verdade Milão de pizza Milão de pizza Mano É muita pizza O cara O cara com cabreiro É golpe Tipo Você é louco Mano Agora a pizza sai Eu juro Rapaziada Acabou de chegar Chega Já vai câmera Mano Olha aqui Rapaz Meu Deus Olha os entregadores Mano Os caras Veio em duas motos Qual o seu nome Chefe Eu sou Luciano Ah, você tá sem mão Mano É, nós Luciano Tamo junto O seu nome Ricardo Mano Cola aqui em casa Bem-vindo Mano Você vai ver Atrapalhada Que nós vamos fazer aqui Tem uma galera Peraí, tá ligado Um de vocês Quem vai passar a maquininha Só pra me saber Não, tanto faz Mano, ó Quem gosta de f*** É os outros Uma pessoa em específico É você Não É sacanagem É o seguinte Eu vou explicar a brincadeira pra você Você vai pegar a maquininha de cartão E vai ter mó galera lá embaixo Tá ligado Mó galera É o seguinte Você vai dar a maquininha A gente vai ter em 20 caras lá embaixo Ou mais Vai colocar um cartão de cada um Você vai puxar um cartão E vai fazer esse idiota Esse cara Pagar todas essas pizzas Que você tá trazendo Pra nós comer Nossa É tipo isso Rapaziadinha A pizza chegou Juro É muita pizza Muita pizza Vem dois motoboy Sério? Juro Mano Muita pizza mesmo Caraca, mano Mano Olha ali Mano Olha a renda Nossa É pizza, irmão Triste daquele Que foi pagar Cadê os cartão? Cadê os cartão? Tô aqui Tô aqui Tô aqui Já vem com os cartão A mão que a gente vai contar Todas as pessoas Tem Mano Pega a faca Pega a faca Mano Duas pizzas já tá aqui Pra mim? Não, acho que vou gostar Pra gente conferir Né galera Isso tá aqui Vai que Vai que não Tendo Gente do céu Juro Já pega os cartão Vou fazer o seguinte Vou pegar o boné Rapaziada Chefia Já saca da maquininha Que um desses caras Vai pagar Mano Vocês estão Tão preparados pra isso? A gente tá com fome Vocês estão preparados pra isso? Sim, na verdade não Tá comendo Então Ó a renda Tô sem dinheiro, Léo Milão 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 Ó, então vamos galera Eu quero fazer uma fileira Pra ninguém dar o caô aqui Ó, vou começar a fileira Fazer a fileira A fileira aí galera Deixa eu pegar o que a gente vai O que a gente vai? 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 Colocou O meu Coloquei O meu Passa O meu Passa Passa pra cá Passa pra cá O meu Vai Jota Boquinha Bruno O seu O Boto Coronado Colocou? Valeu Natalinha Gapis Eric Mads Você não tem né? Não, eu já tinha Aqui ó Aqui Du Seu cartão vai ser fixo Ó O vermelho é o Dudu então O vermelho é o Dudu Meu Seja o que Deus quiser Vai 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 Aqui ó Esse aqui é o do Ó Esse aqui é o do É alto E esse aqui é o meu Fechou Galera Então eu vou misturar Eu vou Não Vai Cadê Ele É o seu É o seu Mistura 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 Muita 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 É o meu Nunca Nem olhem pra dentro Não olha Nua Não olha Olha Tá vendo Eles ali ó Ele faz blitz viu E aí não vai blitz? É, ele vai blitz! É, pega o dele! Mas tá com os caras com cuidado, né? Não, não, não! Tira a mão, tira a mão! Não, não, deixa na mão do Renato! Eu tava misturando! Tá achando o seu! Gente, ele tá na live aqui, ele vai tirar o dele! Vamos lá, na chacoalhada! Não vai, não vai! Vai! Vai, vai! A pizza é boa! É boa! Vai ser a fatia mais indigesta pra esse cara aqui! Não quero o Renato! É Noel! É Noel! É impossível, Leonardo! Rapaz, Leonardo! Não! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não tem como! Não tem como! Mano, de verdade! Mano, é a quinta! Mano, eu tô de cara com você! Não, eu tô de cara comigo mesmo! Eu tô contente! Mano, não é possível! Não é possível, mano! Eu não sei! Olha! Todos! Não! Gente! Todo mundo aqui participou! Todo mundo aqui participou! Todo mundo! É sorte? É sorte! É sorte! Que sorte é onde? É só azar! É o 5! Eu já vi 5 desafios do Cardano, Caimim! No terceiro, Caimim, eu falei que eu ia desistir desse bagulho! Agora o cara quer receber! Aí, ó! Paga lá, meu filho! Paga lá! Mentira, mano! Já te liberei! Já te liberei! Mano, você não tá entendendo! Essa brincadeira eu sempre faço e tá caindo em mim sempre, mano! Todos! Todos! Mano, vou pagar! Quanto que deu, Chef? Bastaneira essa aqui! Milão! Essa fatia é indigesta! Fala o valorzinho! Essa fatia é indigesta! Cadê? Gente! Esse vídeo vai ter um oferecimento de... BEM! Eu vou fazer a beise pra gastar pizza pra nós! Então, mano! Já vai! Gente! Vocês gostaram, gente? E aí! Porque na hora que eu falo que vou fazer o desafio do cartão, todo mundo... Não! E que cai em mim? E que tem que? Não, mas essa é essa, mano! Aí eu falo, mano, vamo, vamo, vamo! Aí eu convenço um por um pra ter esse vídeo pra vocês! Tinha muito cartão! Fala pra você fazer toda vez! Sim, mas aí tem que convencer o bichos, né? Porque ninguém quer pagar! Se cair! E cai em mim! Aí vocês tudo gostam! É! Aprovado ou não? Tem que fazer todo dia, mano! Impossível não aprovar essa época! Eu quero... Registrar isso! Registrar essa... Fraudácia! Que é a conta da casa, finalmente! Mano, vocês não estão entendendo, gente, que... Caixinha! 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 Eu vou mandar caixinha porque não tem como... O... Né? É! 200 reais! 200 reais! 200 reais! 200 reais! 200 reais! Humilde! 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 Ó! Cemão pra cada, pai! AêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêYeah! Aêêêêêêêêêêêêêêê! Vinde rafard! Aêêêêêê, velho! Obrigado e bom trabalho você tem um trabalhador importante, obrigado pela boca… Kar numa brincadeira aí! Imagina, tamo juntos! Valeu! Ó, mais 100€ pra você, nesse regionais! Oêêêêêêêê Billy! Valeu! Obrigado! Valeu! Eu já ia embora! Você achou que eu potei 100 anos? É que eu quis ajudar! Eu não tinha dinheiro! A gente tá com um adorzinho da Place! Mas não tem como, mano! Quando saí, eu peguei todos os cartões e fui mostrando o nome de cada um, mano! Não tem como, velho! O maior desafio do cartão... Não, eu ia dizer mesmo, tinha mais de 23 cartões ali! Rapaziada! Olha, mano! Tambe tirada! Podem atacar, meus parceiros! Mano, é difícil segurar esse montão de pizza! Mano, na galera que... Véi, o povo que tá com fome, pai! Mano, eu vou pegar uma de calabresa... Eu vou pegar só essa tampa, né? Aí você pega outra, né? Hum... Mano, do céu, pai! Olha isso! Gostosinho, gente? Hum? Na faixa? Gostoso, Otão? Gostosinho? É a mais apimentada que tinha aqui! Mano, tem apimentada, tem doce, tem salgada... Gostoso, pai? É o cartão do Léo! O Bruno tá na dieta... Pega o lixo aqui, pai! Vai ser o cheiro pro grato! Pai! Foi que comer tudo isso aqui era bom em cada um, mano! Hum... E dá uma descaidinha! Hum... Bom, hein? Mano... De verdade, que delícia! Obrigado, pai! Ô, pega aí, pega aí! Ô, fica à vontade! Valeu, Blazer! Valeu, Blazer! Valeu, Blazer! Valeu, Léo! Mano do céu! Hum... Ó, ouve esse barulho, ó! Tem ninguém fazendo uns pampeiros! Todo mundo comendo quietinho, ó! Gostoso, pai? Valeu, Natalino! Não gostei, não! Tem borda recheada doce! Borda recheada, pedi borda catupiry, pai! Gostouzinho, Jé? Gostoso, pai? Gostou demais! E aí, priminho? Valeu, Natalino! É nóis, pai! Hum... Hum... Gostoso! Muito bom! Muito, muito bom! Esse pedaço aqui... Esse aí é meu? Se você roubar meu pedaço... Não, eu tô roubando o meu prato! Gostosinho? Deu pra todo mundo, né? Uns quatro pedaços pra cada? Uns quatro pedaços pra cada? E aí, boto! Vai dar pra comer à vontade, pai! Fismo! Compensa aí a dietinha hoje? Hoje... Hoje compensa, né? Dê valor nesse cara falando, que ele tava pouco! Poucas palavras, ó! Falou, é isso, tá certo! É isso, né bebê? É isso! Gostou? Mais! Obrigado! Mano, dá isso! Eu vou comer! Deixa a rapaziada tudo com a minha vontade aqui! Mas depois vamos ver o que que vai sobrar aqui! Porque eu acho que tem muita coisa! O melhor vídeo, né? E vocês não se dedicam a nada pro meu vídeo! Vocês só comem! Eu tô tomando tempo pra gravar o Renato! É, mano! Um desse por dia! Um desse por dia! Um desse por dia, devia ser, né? Olha! O Renato faz vocês pular no lago! Renato faz vocês correr pela casa inteira! E aí, eu faço isso com comida, que gostoso. Olha, olha, vai. Olha, tudo mentira, olha. Tudo mentira, olha. Gente, olha aí. Olha, tudo mentira aí, olha. Tô vendo as mentiras que você tá contando aí. Ah, rapaz, eu tô do nada quando ela tá sentada.